Caríssimos irmãos, em Cristo Jesus, louvado seja Ele e a Sua Mãe, Maria Santíssima. Para nós, cristãos católicos, apostólicos romanos, quando estamos na Santa Missa, chega o momento da consagração em que o sacerdote, e somente ele, impõe a mão sobre as oferendas e diz as santas palavras, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, Deus graça, depois bendice a Deus e disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Do mesmo modo, no final da ceia, enfim, as palavras da consagração. Então, para nós, cristãos católicos, naquele momento, o pão não é mais pão, o vinho extraído da uva, não é mais vinho, é o corpo e o sangue de Jesus, sua alma, sua divindade, em sangue. Nós, católicos, cremos porque Jesus não disse, isto se parece. Jesus não disse, isto simboliza, Jesus não disse, façam de conta que sou eu. Ele afirmou categoricamente, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomar e comer e tomar e beber. Se porventura estivéssemos recebendo a Eucaristia, e ali não estivesse o corpo e sangue de Jesus, o pecado não seria nosso. Porque nós cremos que Jesus não mente, nós cremos que suas palavras são verdadeiras. Ele não disse, isto se parece, isto simboliza, façam de conta, é como se fosse eu. Nós cremos nas palavras de Jesus e naquele momento extremo que antecipava as cenas do Calvário. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomar e vós, comer e beber. O cristão católico adora Jesus na Eucaristia, porque ele disse que estava na Eucaristia. O cristão católico dobra o joelho perante o Santíssimo Sacramento, porque ali, como na sacerdente, está Deus vivo e eucarístico. O cristão católico passa por uma igreja e se perseguindo, faz o sinal da cruz, porque sabe que ali tem um sacrário onde habita o Filho de Deus. O cristão católico reverencia Jesus na Santa Missa, no cuidado com suas roupas, com seus comportamentos, porque sabe que está na ceia do Senhor. É o mesmo Jesus que andou na Galileia, que há dois mil e vinte anos atrás esteve na Terra. Eu o recebo em mim e como que se transforma o meu corpo no dele, o meu sangue no dele. E como que há uma evidência de comunicação divina. E agora nós somos uma só coisa. Por isso, quando voltamos para o banco para o momento de ação de graças, nada deveria nos distrair. O problema é que nas nossas paróquias hoje, infelizmente, por falta de orientação dos padres, por falta de um bom curso de liturgia, não é? Você acaba de chegar no campo, no seu lugar, no seu canto, para ação de graça, joelhos, o senhor se senta. Você acaba de fechar os olhos para o momento de ação de graça. A paróquia avisa, o SEC avisa, a pastoral da Crisma avisa. Teremos um bazar após a missa. Está tendo a feijoada da solidariedade lá atrás. Domingo vai ter o encontrão das comunidades. Não poderia acontecer uma coisa dessa. Um mínimo de dez minutos para que o povo de Deus, digamos assim, degustasse o Santíssimo Sacramento. Não são todas as paróquias que fazem isso, mas 90% delas. Você acaba de comungar, vem os avisos, homenagens a pessoas falecidas, homenagens aniversariantes, o canto dos parabéns, o sacerdote já chama para, oh, minha senhor, então quer dizer, não dá. Vida eucarística. É preciso ter vida eucarística. E vida eucarística significa ação de graças. Nós precisamos voltar ao nosso lugar e ter no mínimo cinco a dez minutos para ação de graça. A gente não tem pressa no trânsito, não tem pressa na fila para um show. A gente não tem pressa nem numa fila agora para receber o dinheiro do governo. Mas a gente tem pressa para celebrar, para terminar a Santa Missa. O cristão católico sabe que o momento da Santa Eucaristia é um momento de elevação, de unidade com o Senhor. Em que nós nos fazemos uma só coisa com ele. Geramos graças para a vida. Acumulamos bênçãos para a semana. Ali somos perdoados desde o ato penitencial dos pecados veniais. Ali nós somos abençoados desde o começo da Santa Missa, pelas palavras do sacerdote. Então é preciso que nós saibamos que a Santa Missa e a Eucaristia nos revigora, nos une a Jesus, nos transforma nele. Quanto mais comungarmos, mais próximo de Jesus estaremos, mais semelhante a ele seremos. Pelo menos a meta é esta. Você é capaz de contar quantas comunhões já fez na vida? Você é capaz de contar quantas comunhões você já fez na vida? Você é capaz de contar quantas santas missas? Não, né? Então imagine quantas vezes você comungou, quantas vezes você recebeu o corpo do Senhor. Isso por si só já lhe garante a graça de um velório digno, de uma santa missa de corpo presente digno, de um sepultamento cristão digno, porque você é um comungante, porque você foi um comungante. Você virou um cibóreo, você virou uma patena, um ostensório onde Jesus habita. Olha que maravilha! Quando eu comungo, eu posso dizer como São Paulo em Gálatas 2.20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu comungo, eu posso dizer, o Senhor reside em mim em corpo e sangue, alma e divindade. Se porventura morrêssemos naquele momento, a nossa salvação estaria como que garantida. O católico tem sede da Eucaristia. Nesses dias de pandemia, quantas pessoas desejaria que as missas voltassem nas paróquias, que as missas voltassem nos templos, por conta que nós somos sedentos do pão da vida, nós somos sedentos da água viva que está no Santíssimo Sacramento, nós somos bebedores do preciosíssimo sangue de Jesus, nós somos almas sedentas e famintas do Cristo Eucarístico. E é por essa razão que nós desejamos que as santas missas voltem, porque, de uma certa forma, essa pandemia, entre aspas, calou a Eucaristia, não é? De uma certa forma, essa Eucaristia interrompeu o que Jesus disse, fazer isso em minha memória. Nós sabemos que padres celebram virtualmente, não é? Nós sabemos que os sacerdotes celebram virtualmente, mas nós estamos falando daquela Eucaristia presencial, não é? E aí nós temos que pedir a Deus que o senhor ascibispo seja tocado a permitir que a Eucaristia volte. Sei que não depende só dele, ele está cumprindo as normas aí das autoridades sanitárias. Mas o cristão, quando comunga, ele se torna um outro Cristo e partilha de sua graça, e partilha de sua pessoa, e partilha de sua santidade, e partilha da sua santidade na Eucaristia. O cristão, quando comunga, participa de Jesus Cristo vivo na Eucaristia. Ele está como o quê? Inundado dele, blindado por ele. Ele está como o quê? Aparentado com ele. Ele está como o quê? Assemelhado a Jesus. E é tanta graça que, se nós pudéssemos, nós sairíamos a correr ao mundo para dizer do momento de graças que é receber Jesus da Eucaristia. que cada um de nós possamos saber que aquele mistério santo repetido no altar faz memória da ceia sagrada. Não é a santa ceia. Não é o pão e o vinho, como, por exemplo, dos nossos irmãos evangélicos, que fazem memória. Não, para nós é Cristo em corpo e sangue, alma e divindade. Ah, se muitos compreendessem, voltariam correndo para a Santa Igreja Católica. Porque não estão celebrando um memorial. Estão celebrando um sacrifício incruento da cruz, mas ali sacramentado, o corpo e o sangue de Jesus. Devemos nós ter, pereucaristia, um culto sublime. A devoção por excelência de nossas almas. O cuidado com tudo que é eucarístico. O cuidado com tudo que é do altar. Eucaristia em vida. Eucaristia em missão. Eucaristia em mística do cotidiano. Quem comunga todo dia tem condição de levar uma vida mística profunda. Tem condições de ter uma espiritualidade profunda. Quem comunga todo dia tem condição de estar em uma união com Jesus profunda. É claro que a maioria dos cristãos católicos só tem tempo para a celebração dominical. Não diria eu que a celebração dominical não basta. Mas fica faltando a semana inteira. Quantas pessoas têm um intervalozinho de almoço e têm missas ao meio-dia, não é? Quantas pessoas saem do trabalho e poderiam ir para uma Santa Missa de sétimo dia, de sete horas. Mas é preciso entender que verdadeiramente a Santa Missa é algo santo. É algo que nos configura a Cristo. É algo que atualiza em nós a sua paixão e morte de cruz. É algo que nos coloca justamente na vertente da graça. Já não sou quem eu era no começo da Missa. Agora transformei-me em Jesus Eucarístico. Habita em mim aquele que os céus não pode conter. Está em mim o alvo e o homem é o princípio e o fim. O Senhor, o Emmanuel divino. Seu sangue precioso cura o meu. Cura minhas chagas. Seu corpo sangue santifica o meu. Todo ser de Jesus Eucarístico transborda em mim a vida da graça e me facilita a prática das virtudes. E me faz evitar com mais facilidade o pecado mortal. Não, não é ilusão, não é brincadeira. Não é história da carochinha. Ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Agora é claro, quem recebe Jesus na Eucaristia se compromete a viver a sua vida de acordo com a Eucaristia. Uma vida eucarística. Não é? Então, Eucaristia significa ação de graças. Eu preciso estar em ação de graça. Se eu estou comungando todo dia, estou me tornando uma pessoa pior, eu estou comendo e bebendo sacrilegamente o corpo do Senhor como exorta São Paulo. Come e bebe a sua própria condenação. E eu serei julgado por essas comunhões sacrílegas. Se eu estou prejudicando o próximo, destruindo o próximo, fofocando o próximo, arruinando a reputação do próximo, jogando praga contra o casamento do próximo, tendo a inveja dos negócios do próximo. E estou comungando todo dia. Está acontecendo comigo aquela lei em fática de São Paulo. Come e bebe a sua própria condenação. Ou seja, você vai ser condenado por ter comungado todo dia. Exatamente. porque você não estava em condições. A confissão é quase que uma condição sine qua non para a confissão. Mas a confissão, ao lado dos bons propósitos, eu posso acusar os meus pecados aos sacerdotes sem deles estar arrependido. A função do sacerdote é ouvir e perdoar em nome da igreja. Você sabe que não é o pato que perdoa. O pato perdoa em nome da igreja pela autoridade que lhe foi dado no sacerdócio. Então, um ano sem confissão, a igreja é tão compreensível, né? Confessar-se ao menos uma vez cada ano, e isso às vezes nem acontece. Tem gente que tem 5, 6, 10 anos. Tem gente que se confessou para casar e já celebrou agora o jubileu de ouro. Mas o que eu quero dizer é que a Eucaristia planifica em nós a vida da graça. Independente de você é leigo, sacerdote religioso, religiosa, seminarista, lei consagrada, bispo, sacerdote, sacerdote, o Papa. Naquele momento, Jesus é igual para todos. Agora, a maneira como cada um recebe tem a ver com a piedade, com o amor, com a sinceridade de propósito, com a santidade de vida, né? A maneira como Jesus é recepcionado. Imagina Jesus chegando em uma casa que é o nosso coração mal recebido. Tem gente que volta para o banco, para a cadeira, e vai rezar o texto. Tem gente que volta lá e fica olhando o celular, fica olhando o relógio, batendo os pés. Jesus está na alma, não diz um obrigado. Eu te louvo, Senhor. Te acolho, meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu te adoro. Obrigado por tão grata visita. Não vos mereço. Jesus, eu creio em vós, estás em mim. Estou dando aqui sugestões para o começo da sua ação de graça. Mas tem gente que comunga, volta para o banco da igreja e pronto. Colocou a hoxa na boca e espera dissolver. Não é? Também assim, um cuidadinho, digamos assim, catequético. Saiu da missa, vai para uma pizzaria, para um restaurante. Não custa nada pedir uma água e tomar um copo d'água, antes de comer pizza, tomar refrigerante, uísque, cerveja, às vezes até com resto de espécie sagrada da Eucaristia no céu da boca, entre os dentes. Pediu ali uma aguazinha para poder purificar a boca que acabou de receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Né? Hoje a igreja não pede mais aquele jejum de uma hora. Que, né? Nos tempos do Catecismo de Pio XII, pedia. Mas também a gente não precisa se encher de alimento e ir para a missa. Não é? Tomar um copo de vitamina e ir para a missa. Passar antes de uma lanchonete e ir para uma missa. Não. Aquele pequeno momento de jejum, aquela hora que antecede a comunhão, glorifica o Senhor e o exalta, porque aquele que vem para o nosso corpo é santo. A Eucaristia nos santifica. Não importa o que digam de você. Se as pessoas soubessem que você é um comungante, elas respeitariam você. Elas não falariam mal de você. Sabe por que que falam mal de você? Sabe por que lhe perseguem? Porque nem elas sabem o que estão fazendo quando comungam. Nem elas sabem o que estão fazendo na missa. Porque, como é que eu posso ir contra uma pessoa que está com o corpo e o sangue de Cristo em si? Como é que eu posso fofocar de lacerar a reputação do próximo que recebeu o corpo e o sangue do Senhor? Então, quem faz isso contigo, não te preocupa. Não sabe nem o que está fazendo na missa. Não sabe o que é a Eucaristia. É como um pipe, um chiclete, um bombom na boca. Um raulo, né? É como se botasse algo assim para mascar. Tem gente até que tem o costume de sair da comunhão mastigando a hóstia, né? Então, existe uma catequese, irmãos, para isso. Para o respeito devido ao Santíssimo Sacramento. Então, se alguém te sabe comungante, te sabe alguém de vida eucarística, respeitará em ti a presença real de Jesus na Eucaristia. Hoje, esse recadinho para você sobre o Santíssimo Sacramento. Eu, com a graça de Deus, jamais seria evangélico porque eu não posso viver sem Jesus na Eucaristia e nem comer uma fatia de pão imaginando ser Ele. Me perdoe, não dá. Eu quero Ele. Eu faço questão dEle mesmo em corpo e sangue, alma e divindade. E o que o comprova? Os inúmeros milagres eucarísticos no mundo. Esse nosso futuro beato, Carlos Acutis, fez, não é? Uma filmagem de todos os milagres eucarísticos que estão no mundo. Não é só lanteano, não. São inúmeros por todo o mundo. Em que Jesus realmente provou que era Ele no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Irmão Emanuel Maria, Comunidade, Cristo Dóminos.